É isso aí pessoal, tanques lindas, 600 litros para você usar como reservatório de água. Aqui no meu caso eu coloquei 4, está no corredor, fiz uma ligação com uma bomba de meio cavalo. Então a água vem, peguei uma encanação lá em cima, e a água vem da rua, entra aqui, abastece as 4, que eu fiz uma ligação, ligando todas as 4, uma na outra, então abasteço essa, que enche as outras. Uma boia aqui dentro, chega no nível ela para, e aqui é a bomba que puxa, então puxa e abastece a caixa que fica lá em cima, certo? Então a bombinha do meio cavalo, dá conta do recado, e fiz essa instalação aqui também. E aqui ó, energia, aqui dentro de casa mesmo, conduíto vai ficar bonitinho, conduíto é na letra, vai ficar bonitinho. Coloquei um disjuntor aqui, disjuntor de 25. Então acabou a água lá dentro, o que a gente faz? Vem aqui e abastece. Poderia ter colocado também uma bomba automática, mas não houve necessidade não. Acabou a água lá dentro, vem o que liga, uns 10 minutos. Sei que ela manda 40 litros por minuto, uns 10 minutos aí, uns 400 litros. Aqui tem uma caixa de 2.000 litros. Aqui ao total dá 2.200, cada um tem 600. 2.400 litros, quer dizer, e é isso aí. Quando faltar água aqui, isso aqui já, a gente já lava a gente, né? Pois é galera, fica a dica aí. Um abraço pra todo mundo. Ah sim, coloquei união, né? Aqui em várias obrigações, que se precisar tirar como eu já precisei tirar aqui. Você tira aí, faz a limpeza e tal. Depois coloca no lugar de novo, tudo certinho. Show de bola. Valeu galera, grande abraço. Tchau. Tchau.